Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrepentada Um bom bem quente, com um monte de cabeça, um matanaco Num copo de água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que não está disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Se você for calho da andanesa, não me levante nem pague a despesa Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope, um capim Não se esqueça de me dar palitos e um secarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um misqueiro Um cinzeiro ao seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrepentada Um bom bem quente, com um monte de cabeça, um matanaco Num copo de água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que não está disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez para 344333 E ordem ao seu ozórdio que me manda dar chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu como bicheiro Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa, não cabe de olho em frente ao seu garçom Vá dizer ao seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrepentada Um bem quente, com um monte de cabeça, um matanaco Num copo de água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que não está disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Vá perguntar qual foi o resultado do futebol Tchau, tchau, tchau.